Vai, vai Alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Vem do animal ver Aí, B, B, Tati, B Por isso, tente me entender Não é que eu não queira você Já estou todo o tempo que é pra me lembrar outra vez Não quero outra pessoa capaz e não quero me ver Arthur, Arthur Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá